Peixes, características, anjo, santo e orações Peixes, 20 de fevereiro a 20 de março Os piscianos são pessoas extremamente compassivas Eles sempre irão deixar seus afazeres para ajudar um amigo São leais, e, às vezes, podem ser hipersensíveis Eles também têm um mau hábito de tomar o problema dos amigos e sofrer junto com eles Isso lhes faz mais mal do que bem Eles gostam de aventura e novas situações e eventos sociais Eles estão sempre fazendo novos amigos Eles sempre têm algo novo para fazer na vida Quando eles fazem amigos, eles fazem amigos para a vida por causa de seu coração bondoso e atitude generosa Peixes são extremamente sensíveis em seus relacionamentos As mulheres de peixes são fascinantes e encantadoras Elas são doces e femininas e precisam de um homem que possa protegê-las Ela é a melhor mulher para um homem que quer se sentir amado Um homem de peixes é também o romântico ideal Ele é o homem perfeito para mulheres que se queixam de que não há homens sensíveis suficientes neste mundo Ele precisa de uma mulher que o mantenha com os pés no chão Ele precisa de sensibilidade, generosidade e compaixão É o homem ideal para uma mulher forte, mas sensível Os piscianos não são adaptados a posições de liderança ou de poder Piscianos são os responsáveis pela assistência social e generosidade no mundo Planeta, Netuno e Júpiter Elemento, água Cores, violeta e branco Pedra, coral Metal, estanho Protetor, arcanjos achariel Santo, Nossa Senhora dos Navegantes Oração ao arcanjos achariel Arcanjos achariel Tu que és portador da integridade derrama sobre mim a tua sabedoria E faz com que eu seja pacífico, íntegro e verdadeiro Ajuda-me a espalhar a minha volta alegria e otimismo Pois desta forma sei que ajudarei Assim sendo, sei que passarei a ver a sorte na minha vida e serei mais feliz Amém Oração a Nossa Senhora dos Navegantes Ó Nossa Senhora dos Navegantes Mãe de Deus Criador do céu, da terra, dos rios, lagos e mares Protegei-me em todas as minhas viagens Que ventos, tempestades, borrascas, raios e ressacas Não perturbem a minha embarcação E que monstro nenhum Nem incidentes imprevistos causem alteração e atraso a minha viagem Nem me desviem da rota traçada Virgem Maria, Senhora dos Navegantes Minha vida é a travessia de um mar furioso As tentações, os fracassos e as desilusões São ondas impetuosas que ameaçam afundar minha frágil embarcação no abismo do desânimo e do desespero Nossa Senhora dos Navegantes Nas horas de perigo eu penso em vós E o medo desaparece O ânimo e a disposição de lutar e de vencer tornam a me fortalecer Com a vossa proteção e a bênção de vosso filho A embarcação da minha vida há de ancorar segura e tranquila no porto da eternidade Nossa Senhora dos Navegantes Rogai por nós, amém Deus, que é todo poderoso, te abençoe e te proteja E na fé, conceda-lhe as graças que estás necessitando Através da poderosa intercessão de Maria Santíssima A quem o Senhor nada nega No poderoso nome de Jesus Amém Deus vos abençoe e vos guarde Que ele vos ilumine com a luz da sua face e vos seja favorável Que ele vos mostre o seu rosto e vos traga paz Que ele vos dê a saúde do corpo e da alma Assim seja Amém